E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, o último dia na terra galera É o seguinte, olha isso aí, entrei no jogo agora pra gravar, mas eu vi que tem uma atualização aqui galera, não sei Parece que não tem nada de mais, deve ser alguma atualização pra tirar aquele e-book que rola direto aí no jogo aí, no bunker Beleza, olha isso aí, as informações são as mesmas, olha, vários eventos adicionados ao mapa, especialmente para motos Aumenta a chance de encontrar peça de moto, mentira, essa chance de aumentar peça de moto é mentira cara, na moral, não mudou nada Experiência própria, beleza, vamos fechar aqui, vamos colocar, atualizar aqui junto com vocês aqui Vamos ver se de repente eu vou estar invadindo lá o evento dos motoqueiros lá, que eu coloquei minha moto já pra invadir lá né E vim fazer essa atualização aqui junto com vocês Galera, antes da gente começar aqui a brincadeira, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito Um segundinho, se inscreve no canal e deixa o like, você que já é inscrito também é a mesma coisa Deixa o like, verifica galera se o sininho tá marcado aí junto com vocês daí, valeu? Pra gente receber a notificação Também gostaria galera, de divulgar o canal do meu camarada JB Começou no Last Day, o maluco é top Vai ficar o link aqui na descrição, dá uma passadinha lá galera, confere o canal dele lá E bota hashtag vim pelo tuba Então vamos lá galera, vamos esperar essa parada encher aqui Vamos ver qual vai ser Vamos apertar um abrir aqui, será que tem coisa boa aqui galera? Ah, pelo amor de Deus, não pode resetar a conta cara, não pode resetar É muito sofrimento a gente conseguir deixar a conta full Vocês estão ligados aí, quem joga aí direto aí sabe qual é o esquema Opa, olha isso a beta Olha isso, o que que aconteceu aqui, vamos ver Tá abrindo a parada aí, ó, beta 1.5 1.1, deseja, pá, não sei o que lá galera Essa parada aqui eu vou esconder meu e-mail Pode ter certeza que eu vou esconder, beleza Ah, permiti, vamos permitir aqui E vamos que vamos galera, vamos com tudo que aqui a gente é carne de pescoço Aqui nós somos violentos, beleza, show Vamos ver galera, vamos ver Opa, estamos na parada de motoqueiro aqui galera Olha isso, olha o que que eu vim aqui pra parada de motoqueiro Trouxe a nossa modificada aqui ó É a K47 modificada que eu ganhei lá mesmo Se não me engano foi no evento do motoqueiro Deixa eu abaixar o volume aqui pra parada não ficar zoada Galera é o seguinte Quem tá ó, tem muita gente comentando Pô, tubarão é nível 100 Por que na edição galera, meu editor corta lá embaixo o meu nível Mais um nível ali em cima ó, 99 tá galera Não tem como chegar no nível máximo não, beleza Vamos jogar nessa parada pra cá, beleza Vamos comer uma carninha aí Vamos comer uma cenoura que vai a gente aumentar nossa vida ali Beleza, show de bola galera Agora vamos invadir com tudo aqui ó Vamos colocar e entrar galera Vamos ver se tem alguma coisa diferente aqui, beleza Naquela vez eu fiz o bug lá E não deu certo Até agora eu não vi nada de diferente no jogo Tá galera, não vi nada de diferente Chegamos ali O candango ali tá perto da gente aí, beleza Vamos chegar perto dele aí Vamos acionar pra ele aí ó Show, vamos ser amigável Opa Não Beleza, show Isso aí filhote, isso aí Vamos lá, vamos ser amigável Ele escreveu uma parada ali Mas eu não sei o que ele escreveu Que passou muito rápido Beleza Vamos logo O tempo tá acabando Beleza, vambora parceiro Sem problema Vamos lá Vamos lá ver ó Tem dois candangos ali Ih rapaz, que isso Já aplicou na gente aí? Beleza, show Show, já morreu ali ó Show Sapeca Rapaz, que isso Os caras tão de covardia com a gente galera Morreu rapidamente Moleque Morreu os dois candangos rapidamente Que aqui a gente é carne de pescoço Galera, olha a moto Cara, rapaz Tá de noite aqui Tinha que tá de dia pra gente ver essa remota aqui galera Eu tinha que tá com aquela tocha Impressionante Não tô com a tocha Brincadeira não Tubarão deu mole hein galera Tubarão deu mole Tinha que tá com a tocha aqui Vai ficar top Vai fazer uma capa top pra vocês Pô, muito rápido Matei muito rápido esses otários aqui ó Beleza Vamos ver o que eles tem pra gente aqui Essas roupas eu não vou pegar galera Vamos pegar Essa parada aqui Beleza, show Essa, opa Uma casinha aqui galera Vamos comer logo essa parada aqui Show Vamos tirar essa madeira daqui Eu quero madeira galera Eu quero saber de madeira Ó, aqui a gente vai pegar nada não Vamos ver nossa roupa Caraca, rapaz Gastou nossa roupa pra caraca hein Vamos pegar esse otário aqui ó Tá com um porrete aqui Show de bola, beleza Só o porrete mesmo que vale E outro candango aqui galera Outro candango, beleza Show Tinta galera Tô juntando as tintas arrumadas hein Tô juntando as tintas arrumadas Olha aí Uma glockzinha aí pra gente É galera Não curti muito não Mas tá maneiro Vamos pegar esse casaco aqui Vamos lá galera Vamos ver o que tem aqui pra gente Aqui na remoto Cara, na remoto Vamos lá que aqui A gente é carne de pescoço Rapaz Muito fácil mesmo Olha isso Ah, aqui tá bonito hein Vamos botar a garrafinha aqui pra encher Ó, esvaziar Beleza, beleza Beleza, show Opa Sobrou uma só hein galera Vamos beber essa parada aqui Beleza Joga pra cá Tá maneiro O que que eu vou tirar aqui Vamos botar essa Papapapapa É ó Essa banda Essa parada a gente coloca aqui Show Agora sim Tem que abrir espaço aqui né galera Tem que abrir os espaços aqui Pra gente poder ficar top Vou botar no lugar desse Desse álcool ali Beleza Show E aqui A solta uma toca galera Vamos ver Vamos ver o arsenal que nós vamos pegar aqui hein galera Ó Caraca Tá bonita a parada Tá bonito Volta aqui Vamos lá esvaziar Show Vamos lá Vamos lá Vamos beber essa porcaria toda aqui E gastar Cara Que idiota que eu fui Esqueci de novo Desse detalhe aqui galera Esqueci de novo Beleza Pega aqui a tinta aqui Vamos jogar pra cá Beleza Cartãozinho amarelo galera Cartãozinho amarelo Amarelo é sempre bom né O que que a gente vai fazer aqui Vamos comer essa parada aqui Vamos comer logo essa cenoura aqui Vamos jogar o cartão pra cá Parada de tinta aqui Vamos jogar a bota pra cá Depois a gente volta aqui galera Vamos pôr a gente volta aqui Vamos de novo aqui Abrir aqui Essa paz Tem que ter arma cara A gente precisa de arma galera Tô preparando um vídeo aí Pra invadir o big hein A gente vai invadir lá no big E vamos ver o que que vai acontecer Naquela parada lá hein galera Põe aqui ó O que a gente gastou aqui de De comida ali Tamo bem na fita galera Tamo bem Vamos lá na nossa moto lá Vamos ver o que a gente faz lá Que é a nossa moto lá Depois a gente vai invadir a floresta Vamos sapecar geral na floresta galera Nossa moto ficou distante aqui hein galera Aquela primeira vez Veio horda Beleza Show Vamos jogar pra cá a gasolina Vamos jogar pra cá Essa paradinha aqui Essa arma pra cá Vamos jogar essa outra arma pra cá Vamos ficar com a comida ali E o combustível Galera deixa o combustível ali Vamos ficar com Com o porretão aqui AK-47 Tá bonito aqui a parada Tá bonito Vamos voltar lá Beleza Vamos voltar nos corpos galera Vamos voltar nos corpos Que a gente Tem que ver se de repente Tem mais alguma coisa pra gente levar aqui Não tem nada aqui Beleza Aqui também não tem nada Show Cadê Tá os três candangos aqui Esse aqui eu não vi ó galera Esse aqui eu não vi Não tem nada não né Vamos de volta lá na moto Caraca Essa arma aqui é top galera É top demais Beleza Aqui não tem nada de importante Vamos ver essa outra moto aqui também Essa moto tem a bota né A bota é sinistra Essa bota é sinistra E aqui tem É galera Aqui também não tem nada de importante não Vamos pegar o fio aqui Beleza Vamos fazer o seguinte Vamos invadir uma floresta aqui Vamos invadir uma floresta mais ou menos Beleza Pra gente porra não dar mole Perdendo essas armas aqui Apesar que não vai dar pra gente pegar Muita coisa não né galera Pegar muita coisa não Vamos fazer o seguinte Eu vou em casa Vou largar tudo em casa E vou voltar Pra pegar uma pedreira aí Beleza Dar um corte no vídeo Pro vídeo ficar porra Emocionante né Só a gente Só invadindo as paradas né Vamos lá Vamos com tudo Que a gente tem uma parada legal ali Se de repente vir um eventozinho aí pra gente A gente parte pro evento né Mas eu tô full ali de Olha lá De energia Não sei nem como ver essa parada De um motoqueiro Não sei se a atualização que eu fiz aqui Mudou alguma coisa Mas eu já tinha mandado O veículo pra lá Galera Vamos lá Vamos lá apertar aqui um correio aqui Vou dar uma cortadinha no vídeo Já volto rapidão Beleza Pra gente não perder tempo galera Então galera Aqui ó Já ajeitamos aqui as paradas aqui Vamos pegar nossa moto aqui E vamos partir Com tudo Que a gente não pode perder tempo Galera Vamos com tudo lá Que a gente tem que invadir Logar pedreira aqui Que eu preciso de ferro Cara Eu preciso de ferro Vamos que Vamos que Aqui nós é insano Galera Aqui nós é insano Vamos ver se pintou alguma coisa Pra gente aqui Diferente aqui Não apareceu nada né galera Não apareceu nada Vamos lá Vamos lá zerar essa Pedreira aqui Vamos lá Vamos botar um correio aqui Rapidão Já estamos com 39 ali Bem pra nós A gente conseguir pegar Uma caixinha dessa aí Quem sabe né galera Quem sabe A gente consegue pegar Uma caixa aí Vamos com tudo Vamos lá rapidão Show de bola Galera Brota nos vídeos de ontem Aí cara Que pô O youtube tava zoadão Quase ninguém assistiu Valeu Conto com a coisa de vocês Vamos com o vômodo Aqui rapidão Que o vídeo não fica longo Deixa o like aí Isso aí Demora pra caraca aqui Atualização 1.5.10 Galera Se vocês viram alguma coisa Diferente nessa atualização aí Deixa aí no comentário Valeu Porque eu não vi Sinceramente eu não vi Vou pegar essa paradinha aqui Beleza Eu quero ferro galera Eu quero ferro Vou pegar mais nada ali Só quero ferro Vamos lá Não quero nem bauxita Quero ferro Que a gente precisa fazer Entendeu Pegar essas paradas aí Pra poder botar na fornalha E ficar bonito na fita Ó Já tá vindo um candango ali Beleza Cuspiu Uma Duas Mete o pé Uma Duas Show Então a estratégia é essa daí Você mete o pé rapidão Dá duas porradas Sai Duas porradas Sai Entendeu Pra não pegar você Vem pelo canto aqui Galera Galera Tô pesquisando Realmente Como é que eu faço Pra colocar uma conta No meu telefone Sem eu perder a minha Pra poder trazer uma série Pra vocês aí De Começando uma conta do zero Junto com vocês Galera Pra gente ficar Insano junto Pra ajudar geral Que tá começando aí Valeu Pela experiência que eu já tenho No jogo aí Vou ajudar muita gente Ah demora Voltei antes do tempo Ali galera Rapaz O gordão Tá sinistro Tá sinistro Beleza Show Mete o pé aqui Rapaz Que lobo chato Que lobo chato Vamos lá Duas Beleza Show Mais uma aí Beleza Show Tomara que não venha boot Tomara que não venha boot Vamos comer a paradinha aqui Beleza Show Toma com quanta A gente come a carne seca Aqui fica sem É moleque Larga uma parada aqui Larga uma parada aqui Beleza Vamos ver que tem o gordão aqui Ah beleza Show Vamos pro mano a mano aí Beleza Isso aí Arranca aí 20 da gente Rapaz Show Come aí 100% Ele arranca 20 Então a gente vai ficar esperto aí Come aí Show Caiu aqui pra gente Vamos ver a arma dele Como é que tá Uh moleque Que lindo Tá show hein galera Tá show Pega essas paradas aí Toma 100% Deixando ele palhaço aí Querendo sacanear a gente Aqui vamos pegar tudo Que tem direito aqui hein galera Tudo tem direito Quero ver os caixotes Os caixotes que eu quero ver Porque Ó vem ele Vem ele Beleza Cospa aí ó Uma Duas Três Ih rapaz Deixa eles cuspirem nele mesmo Show Mete o pé Ih rapaz Tá ruim galera Tá ruim Beleza Show Vem pro braço aí Que a gente quebra as pernas dele ali Por ver os três de uma vez galera Os três de uma vez complica né Mas não sujou a gente não Ainda não né Vamos lá Toma 100% aqui Tem que botar a bota galera Tem que botar a bota aqui Porque Já levaram a nossa bota Ih rapaz O mal lá Então vem Toma uma Duas Três né Tem que ser três Show Pega aí as paradas todinha Depois a gente come aquela parada aí Vamos lá Vamos lá Sempre pelo cantinho hein galera Estratégia aí Sega a estratégia do tuba Que é a certeza de sucesso hein Valeu Vamos lá Vamos lá Vamos com tudo que Aqui nós é insano Aqui a gente é carne de pescoço Fruto aqui é sempre bom né galera Ajuda demais na nossa alimentação aqui Ih rapaz Veio logo tudo de uma vez Pegou a gente Pegou a gente aqui Não acredito Mete o pé Já era galera Já era Não vai dar Que isso Rapaz O cara tá apelando demais Mané Olha Que isso Que isso galera Come aí Show Vamos pro porradeiro então Vamos pro porradeiro Caraca moleque Tá muito apelão Cara Tá muito apelão Olha isso Que isso cara Que isso Moleque Tá sinistro Show Morreu ali Vamos comer aqui Vamos comer aqui Porque tá carne de pescoço aqui Rapaz Que que é isso moleque O gordão não para Quieto Beleza Tem que ter mais 5 Garoto Já levou nosso sapato ali Não tem jeito Toma nas pernas também Seu otário Toma nas pernas Olha o que tem que fazer Caraca Não pegamos nada aqui hein galera Nada 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 Beleza O bastão já tá indo pro bela O bastão bate pouco né galera Tinha que ter trocado ali Mas tá maneiro Já matamos um montão de zumbi aqui Vamos dar mais uma volta aqui ó Vem mais 2 cara Que apelação é essa cara Essa floresta aqui vai vir muita arma Pode ter certeza hein galera Pode ter certeza que vai vir muita arma Porque Tá difícil aqui Muito zumbi mesmo Zumbi tá pesadão Não repara no fundo lá Meus filhos estão Zoando o plantão lá embaixo Lá galera Vamos lá Vamos com tudo Beleza Caraca Tem um grandão aqui ó Vamos meter o pé pra cá galera Vamos meter o pé pra cá Que eu vou Vou trocar logo pra maçã de serra aqui Vamos pegar logo esse otário aí Show Isso aí ó Arrancar logo o coração Dele aí ó Mais uma A gente voa ele Na esperna galera Vocês viram isso? Vou colocar Essa aqui Vou colocar essa daqui Cara Que é a maçã de serra Vamos pegar ali Vamos pegar logo esse otário aqui Veio logo o 2 mano Que isso Show Caraca Tá frenético hoje hein galera Tá frenético aqui Beleza Vamos comer aqui Pra gente não morrer aqui De bobeira entendeu Vai que vem um boot aí De bobeira aí É apesar que esse gordão aí Deu puro Só foi falar hein galera Só foi falar Ele deu o puro dele ali O pulo mortal Já é Ah moleque quase Mais duas Ah galera Eles tão apelão hein Atualizei o jogo E os bichinhos ficaram frenéticos Frenéticos mesmo Beleza Come aí Come a paradinha aí Come a carne do Vamos lá Vamos lá Agora acredito eu Que a gente Vai pra meiuca Galera Vamos pra meiuca Que já pegamos todos os zumbis Que tinham que pegar Esse zumbi boladão mesmo Show Já era ali ó Já foi de ralo Caraca olha onde Caiu a cabeça do A cabeça da criança Malandro Muito longe mesmo Beleza Show Ó Bauzinho aqui pra gente Aqui ó galera Vamos ver o que tem Aqui nesse baú aqui Tem que vir pistola Tem que vir pistola Tem que vir doze Cara pra gente poder Destruir aquele big lá Tô juntando Tô quase chegando hein galera Tô quase chegando com doze lá Beleza Vou tirar esse porrete aqui Vou colocar Comida eu vou comer Não vou comer agora não Vou botar essa paradinha aqui Vou tirar essa calça Tá zoada essa calça Vamos ver a minha A minha também tá zoada Cara a minha também tá zoada Depois a gente volta aqui Já matamos o que tinha que matar Vamos lá Vamos descer aqui Ver se a gente acha Mais baú pra cá ó Quem é esse Ah pensei que era o big Porra grandão Apareceu no mapa ali Falei que é isso Metei meu pé aqui bonito Show Galera repaz Deixa no comentário aí O que vocês acharam Que mudou no jogo Eu achei que ficou mais difícil Entendeu Eu achei que ficou mais difícil O jogo Mas tá maneiro Vamos lá Pega ele ali ó Show Achei mesmo Porque caraca Olha caraca Quase que eu dou um bico na cabeça Quase que eu dou um bico na cabeça Tá sinistro aqui Tá carne de pescoço Vamos lá Vamos lá Vamos com tudo aqui Eu vi que tinha outro zumbi aqui Não é o lobo né Show Já era Já capotou aqui na nossa frente Vamos pegar aquele outro ali ó Ih moleque Estamos sinistro Gastamos arma pra caraca aqui hein galera Gastamos muita arma aqui nesse jogo aqui Mas tá maneiro Vamos ver aqui O que tem pra gente aqui Vamos comer uma fruta né Vamos comer uma fruta Que a gente fica 100% Cadê o baúzinho disso aqui hein galera Cadê o baú Vamos lá Vamos pegar de ponta a ponta Acho que nós já giramos Essa floresta aqui mano Pedreira Sei lá Vamos lá Vamos descer aqui direto aqui galera E vamos que vamos que A gente vai de ponta a ponta aqui Ver se vem coisa boa pra gente Vem outro zumbi aqui cara Impressionante Caraca galera Essa parada aqui ó O zumbi vai embora rapidão Com o zumbi cara Vamos lá Vamos comer aqui 100% Ó Tem outra aqui Beleza Show Mais uma a gente arranca o coração dele Aqui ó Tem outro baú aqui ó Tem um baú aberto aqui A gente vai lá naquele baúzinho Que tá ali em cima ali Eu não sei se eu abri ele Eu acho que é aquele que eu abri hein galera Eu acho que é aquele que eu abri Cara não tá valendo a pena Invagir essa porcaria aqui Não tá valendo a pena Porra Não vem nada de bom aqui ó rapaz Que que é isso Olha lá Show Cadê a calça Tô sem calça hein galera Tá sem calça Pega ali Sem calça e sem chapéu Vamos botar aqui Beleza Pega aí Vamos abrir essa parada aqui Vamos ver se vem coisa boa cara Não sei A empresa tá me trolando direto cara Olha isso Porra Que isso cara Não acredito nisso Vamos jogar pra cá Vamos jogar o celular aqui No lugar dessa parada aqui Beleza Vamos que vamos galera Vamos que vamos Que a gente tem que vir pra cá Já abrimos 3 3 imundice 3 imundice de baú Na pedreira nível 3 Vamos ver esse baú aqui ó Esse aqui acho que já abrimos Já abrimos esse daqui Beleza Vamos comer essa carne aí Vamos botar essa calça aqui Show Vamos lá galera Vamos lá até o final lá Já abrimos 3 Acredito que deva ter mais um Do jeito que tá tão trollado Esse jogo aqui Deve ter mais um só hein galera Vamos lá Vamos lá até o final Beleza Agora o que a gente tem que fazer aqui Vamos rodar por aqui Vai que aparece alguma coisa pra cá Vamos no final pra lá galera Vamos no final pra lá E vamos encerrar o vídeo Procurando o último baúzinho aí pra gente Valeu Vamos ver se tem alguma coisa aqui Nossa moto tá aqui Show de bola Então Galera eu vou fazer o seguinte Vou encerrar o vídeo aqui Tá muito longo Valeu Eu espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto Abração Fui Fui E aí Fui Fui